Olá pessoal, eu sou o pastor Luizinho, sou capelão e também professor aqui do Seminário Querigma. Tenho tido uma grande oportunidade. Eu vejo os alunos chegarem aqui e através dos ensinamentos, das orientações que o seminário tem fornecido a esses alunos, um crescimento vertiginoso. Já consegui observar isso já nas turmas do primeiro ano e como eu também estou dando aula para as turmas já saintes do seminário, o sexto período e quinto período, isso é notório em ver a essas pessoas, aos meus irmãos, como eles têm se desenvolvido. E algo importante eu passo também para vocês. O nosso seminário não está apenas preocupado em formar teólogos, mas também plantadores de igreja em uma visão missiológica. Venha para cá você também! Legenda Adriana Zanotto